Gente, hoje é dia de restaurante do mês. O restaurante que eu escolhi nesse mês foi... 4 estilos. 4 estilos. 5 estilos. Esse é o restaurante do mês que eu escolhi hoje. Eu escolhi uma pizza de bacon e uma calabresa. Vamos saborear aqui. Olha só. Olha só. Vamos saborear essa pizza. Isso aqui é calabresa. E arroz e refrigerante coca zero. Vamos saborear. Vamos lá. Mexendo aqui de coca. Vamos começar pela de bacon. Muito boa. Vamos lá. 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 É delicioso, muito delicioso, mano. Quatro estilos, eu não dou a calma, da restaurante. Quatro estilos. Muito delicioso, gente. Vamos lá. Muito delicioso, mano. Muito obrigado. 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 Eu aprovo 4 estilos. Muito obrigado. 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 Muito obrigado.